Música 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 De muita chuva, meus amigos, então vocês estão observando esse bezinho aqui, esse sistema de baixa pressão atmosférica, pois é então é esse camarada que está provocando aí toda a instabilidade todo o mau tempo, ele se formou praticamente em cima do Rio Grande do Sul já já vou mostrar pra vocês a progressão do tempo, dia após dia e a previsão permanece para os locais que já são críticos como por exemplo essa área da Lagoa dos Patos bem aqui essa aqui é uma lagoa uma da Lagoa dos Patos pelotas ou seja, o sul ali do Rio Grande do Sul por quê? por conta do Guaíba que já está em um nível ainda muito alto não abaixou ele desaga na Lagoa dos Patos então vocês já sabem pelotas e demais localidades talvez até vejam Porto Alegre sofrendo novamente muito triste eu peço que compartilhem as informações tá ok observem esse vídeo caros amigos observem aí pessoal essa aqui é a situação da minha casa hoje vemos ali o cidadão muito triste ele é narrando ali o fato de ele ter perdido tudo ele disse que fechou as portas e mesmo assim a água entrou não está sendo o suficiente a natureza não está dando trégua continua massacrando a região sul do Brasil ele tinha fechado todas as portas é triste é triste numa situação dessa ali ali pecado cara tudo mofado já é mais de 10 dias de água e está aqui os troços na porta da sala aqui eu não sei o que tem ali ó cara a água chegou no teto olha aqui como é que está o teto aqui é a nossa mesa dá pra ver ainda ai que situação o que acontece o cidadão ele conquistou a casa com todo o esforço sacrifício perdeu né em questão assim de horas porém pra natureza não está sendo o suficiente é pouco não está sendo o bastante mais chuvas aí pra acabar de destruir o Rio Grande do Sul tá vamos para as informações informações do painel global informações do site Metsul já já vamos para o vento sky no vento sky é muito importante vocês entenderem o que acontece tá então vamos aqui painel global previsão de chuva forte deixa a lagoa dos patos em alerta de novo para o segundo pico de cheia o retorno de mais tempestades esperadas para o Rio Grande do Sul no decorrer dessa semana deverá novamente impactar o nível da lagoa dos patos no sul gaúcho a prefeitura de Pelotas está em alerta máximo para o segundo pico de cheia com a descida das águas do Guaíba enquanto isso o Guaíba mantém ainda a marca de 4 metros em Porto Alegre nesse começo de semana é muita coisa né então aí a situação permanece crítica não está dando tempo é isso que é estranho não está dando tempo observem esse gráfico da cota de inundação para vocês terem uma noção essa linha vermelha cota de inundação ele está bem acima observem ele está no dia 20 ele continua acima da linha vermelha com mais chuvas com mais chuvas o que vai acontecer? esse gráfico tende a subir porque não tem tempo nem de da lagoa abaixar o nível já tem mais chuva e chuva volumosa está aqui diante também do Amete Sul faz um trabalho muito bom inclusive possui até canal canal no YouTube observem esse mapa representado pela cor vermelha mostrando ali o excesso de precipitação aí para os próximos dias e observem que essa cor vermelha apenas aqui na região sul-sudeste está mais entre São Paulo um pedaço de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul então o Rio Grande do Sul vai receber toda essa água tá? então é importante vocês compartilharem tá? que embora na região sul-brasil ficar mais de alerta tá? e aquela área principalmente na Vão dos Patos Porto Alegre Vale do Taquari que já foi devastada mais chuva por lá não é? mais chuva por lá estou aqui diante do vento Sky então já começa a se formar um núcleo de instabilidade pronto programando aqui para hoje às 21 horas bem ali no sul do Rio Grande do Sul tá? então esse núcleo de instabilidade está se formando inclusive já deve estar chovendo em pelotas né? então ele é avançando para os próximos 10 dias né? então a partir de amanhã esse núcleo de instabilidade já começa a ganhar força inclusive com forte arredo de vento e relâmpagos talvez até granizo então percebam esse vezinho aqui tá? a razão disso tudo é novamente um ciclone né? então ele vai avançando avançando aí ele vai avançando aí ele vai avançando porém parece que ah lá vemos não apenas um né? mas vários sistemas de baixa pressão ele canaliza toda a umidade do oceano e acaba empurrando para cima do continente né? então a partir do dia 23 pronto pausei vai ser o dia mas no ponto de vista mais crítico então observem esse outro sistema esse outro vezinho em cima bem ali na região central do Rio Grande do Sul né? é bem estranho não é? esse vezinho justamente ali bem próximo ali quase que no centro do Rio Grande do Sul próximo ali a Porto Alegre Pelotas tá? então esse camarada está ajudando aí foram mais ou menos uns 3 ou 4 ali ciclones né? se formando aí em pouco tempo levando toda essa umidade para todo o estado do Rio Grande do Sul então no dia 20 no dia entre o dia 24 entre o dia 24 essa umidade já vai estar atingindo Santa Catarina e o oeste do Paraná então dias críticos dia 23 porém dia 24 também um pouco de chuva dia 25 inclusive previsão também de chuva para a região sudeste principalmente São Paulo no dia 26 isso pode causar problemas também na região sudeste mas eu estou concentrado no Rio Grande do Sul vários dias de chuva dia 24 até dia 27 inclusive um ciclone ali de frente com o Rio de Janeiro ah e outro detalhe entre o dia 26 e o dia 27 também vão ter aí chuvas também ali justamente a Porto Alegre que inclusive uma área muito afetada dia 27 mais chuva tá dando continuidade então muito complicado hein dias tensos ali para o Rio Grande do Sul 23 e 27 depois o tempo fica limpo alguns dias de calma de calmaria né até o dia 27 em diante dia 28 calmaria de alguns né inclusive um sistema de alta pressão atmosférica como eu explico para vocês alta pressão atmosférica representa tempo limpo né então pelo menos graças a Deus a partir do dia do dia 28 em diante no dia 28 o Rio Grande do Sul vai poder respirar esse inclusive região sudeste tá para os próximos dias inclusive esse sistema aqui capaz de provocar aí fortes ondas tá mas isso aí é um outro assunto um outro papo negócio são as chuvas aí que vão ajudar a maltratar aí o Rio Grande do Sul tá ok qualquer outra informação estarei no ar para vocês agradeço a todos pela audiência dependendo aí